E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Tá perdido né? Vou lá no que eu rei agora. Rapaz, meu, como diria Rafael Tchess, meu chapéu velho, é assim que ele fala? Será que ele tem um chapéu velho? Plantei meu cavalo. Tem um cavalo plantado aí, pungando no seu cangote esse cavalinho. Cara, eu já joguei essa posição contra o Icaro. Icaro, the greatest. Nakamura. E perdi, lógico. Ah, lógico não né? Só perdi. Não, essa aberturinha é uma daquelas aberturinhas assim. Que é essa mambaíse pura né? Mas os comunistas gostam dela. A linha dele tem seus truques. Não, essa aberturinha é uma daquelas aberturinhas. Seus truquitos. Eu achei que ele ia jogar com D5 pra cavalo C4. O cara só fica de cretinagem né? Ameaças ali mega ocultas ali. Agora ele fez o lance que eu tinha mencionado. Tomar, 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 tomar. Ah, o cara jogou esse, sei, único. Se você... Me dá licença que agora eu vou defender o meu peão. Se você não se importar. Vou defender a torre B2 também, se você não se importar. Vou tomar aqui, se você também não se importar. E vou defender esse carinha aqui pelos mesmos motivos anteriores. Você ameaçou alguma coisa? Eu devo me preocupar? Espero que não, porque eu não vi. Eu ameacei, mas foi sem querer. Ameacei aqui e ameacei aqui. O cara defendeu as duas coisas, ok? E agora, José... Se não trocar as damas, vai levar um F5 nas orelhas. E agora, José... Ok. E agora, José... É, talvez eu tinha que ter jogado o E6. Ah, no E6 eu ia entregar até as cuecas. Tirar o rei da reta, né? De duplos e qualquer... Papagaiada aí. Ah, a posição não tá 100%, não. Tá uma posição meio bovina aqui. Nem sei se eu tô levando o rei pro lugar certo aqui. Encontrei um alvo. Fiz igual o Xandão. Encontrei um alvo. Olha o alvo aqui. Xandão não é desses? Ele procura um alvo? Ah! Xandão cabeça de ovo. Ah! 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 Tudo defendido. Estou igual o Xandão. Buscando alvos e para persegui-los. Igual um bom e velho comunista faria, né? Vamos agora mudar o alvo. Agora a gente vai para cá. Ah! Cavalo D4. Calma que o negócio aqui está periclitante. E6. Deixa eu focar aqui. Deixa eu focar no meu gabinete do ódio do bem. É o gabinete do ódio do bem. Tudo pela democracia. Ué, peraí. Se eu tomar aqui, como que é que fica isso? Ah! Você gosta de dar cheque. Ai, ai, ai! Ufa! Ainda bem que tem a torre de caindo também. Vou defender meu peãozinho. Meu passado deve ser punido. Onde vai seu cavalinho? Olê, olê, olá. Vai ficar todo cravado. Olê, olê. Tem um cheque tentadorzíssimo ali. Olha. Mas cavalo cravado não se olha os dentes. Já dizia os astentes. Entreguei o bispo propositalmente. Viu? Antes que alguém... Ah! A pessoa não toma o bispo. Peraí que agora vamos focar aqui. O gabinete do ódio agora... Nossa! Quase que eu não consegui fazer lance. O mouse aqui ficou pirado. A técnica do Xandão funciona. É só você criar um algo e perseguir. Você viu? Olha aqui, ó. Técnica Xandão. Ó. Não tinha nada pra fazer. Estava eu sem ter nada pra fazer. Nessa posição. Aqui, ó. Aí eu falei... O que o Xandão faria no meu lugar? E todos os comunistas de planta, ó. Cria um alvo e persegue ele até achar um milímetro, qualquer coisinha. Aí eu descobri o meu alvo. Olha aí. De direita. Tá na coluna D. D de direita. Aí... Eu custei ainda, ó. Aí eu descobri meu alvo. Agora a gente vai perseguir esse alvo. Tudo bem que não é fácil perseguir um alvo em meio a redes sociais aí, né? Que dá pra gente denunciar todas as barbaridades. Então a gente busca novos alvos. Ó. Primeiro alvo capturado. Aí é que a gente entrou na casa da mãe Joana. Eu já não tava entendendo mais nada aqui. Eu até achei que eu tinha pendurado. Mas, enfim, a técnica Xandão, ela funciona forçada. Era bispo D4 aqui, né? Técnica Xandão. Você não tem nada pra fazer. Você cria um alvo e vai atrás dele até sair uma gota de suco. Aí depois foi só la tecnia. É. Aí esses dois peões com a ajuda do bispo. É só colocar os peões na formação nas casas brancas e ir pro abraço. O abraço da democracia. Aqui eu fui pro abraço da democracia. Aqui a gente tá na democracia do amor. Gostaram? Aprenderam a técnica Xandão? Essa é a técnica Xandão. Quando você não tem nada pra fazer na partida, busca um alvo. E persiga aquele alvo até... Até o seu gabinete do amor encontrar alguma coisa. Nunca mais vocês vão esquecer. Independente se você é comuna ou não. Durante a sua partida você vai lembrar. Essa técnica ajuda qualquer comunista que joga xadrez. Ele vai tá amanhã no torneio e falar assim. Pô, tô sem ter o que fazer aqui na partida. Aí ele vai lembrar. Pera aí. O que que o Molina falou? Ah, técnica Xandão. Deixa eu achar um alvo. Ah, tem um peão em A2 que pode ser um alvo. Então vamos lá guiar todo o meu gabinete do amor pro peão de A2. E aí ele vai ganhar o peão de A2, vai ganhar a partida e etc. Viu? Acabei de inventar hoje a técnica Xandão. Quer dizer, eu não inventei. Eu só tô, vamos dizer assim, utilizando ainda uma técnica inventada no século passado, né? Pelos comunistas, pelos nazistas e pelos fascistas. Você cria um alvo, persegue ele, corta, censura, faz o escambal A4. Deixa sem direito de fala, sem direito de defesa. Técnicas comunistas, nazistas e fascistas. Tudo da canhota. Não é verdade? E enquanto não começa a próxima parte de um quiz aí. Qual que é o grupo político que mais matou comunistas? Três segundos aí pra responder. Um, dois, três. Quem respondeu comunistas acertou! Os comunistas eram os maiores assassinos de comunistas.